O anúncio de casamento de uma menina de 12 anos com um homem de 37 só poderia causar espanto, ainda mais num país como a Noruega, onde a notícia se espalhou na internet. O objetivo era alertar por um problema que atinge milhões de meninas no mundo. A história de Thea, a menina de 12 anos que se casaria com um homem de 37, chocou a Noruega. Mas esse casamento, ao contrário de muitos outros ao redor do mundo, não é verdadeiro. Trata-se de uma campanha da ONG Internacional Plan que promove a proteção dos direitos da criança. O objetivo da organização é alertar para uma prática que, apesar de não ser real com Thea, é para muitas meninas no mundo. O casamento infantil forçado. Estima-se que 39 mil uniões desse tipo aconteçam todos os dias. São cerca de 15 milhões por ano e as principais vítimas são as garotas. Em países como Níger e Bangladesh, 60% das mulheres entre 20 e 24 anos se casaram antes de completar 18 anos. Entre os países com maiores índices da prática estão ainda a República Centro-Africana, o Chad e a Guiné. Mas engana-se quem acredita que esse problema está distante do Brasil. Segundo dados do Unicef, 11% das mulheres do país nessa faixa etária se casaram por volta de 15 anos. A ONU defende a aprovação de leis mais rígidas para desestimular essa prática.